E hoje eu nem saio de casa, é o que eu pensei Mas essa vida maldita não me abandona mais Ela vai brotar num baile, mas esqueceu este E disse que se me trombar E ela é surtada, maluca louca por mim Baila na bunda, balança não dá doidinho Bota o teu melhor kit que hoje é baile de favela Baile pra, vai ver lá jogar só E hoje os menores, esse corre louco Vai para a pavia novinha jogando popo E é o popo que desce, e é o popo que some E ela se diverte, conta nos malotes E é o popo que desce, e é o popo que some Nem ela se diverte, conta nos malotes E você sabe que eu sou seu companheiro Passou o dia inteiro filmando você dançar Mas você sabe que eu sou seu companheiro Passou o dia inteiro filmando você dançar E é o popo que desce, e é o popo que desce, e é o popo que some E é o popo que desce, e é o popo que desce, e é o popo que desce, e é o popo que some E hoje os menores, e é o dia os menores E hoje os menores, esse corre louco Vai para a pavia novinha jogando popo E é o popo que desce, e é o popo que some E ela se diverte, conta nos malotes Então vai, pina a bunda, morde a boca na foto Joga no seu cabelo, mostrando seu talento Então vai, pina a bunda, morde a boca na foto Joga no seu cabelo, mostrando seu talento